Galera, hoje eu estou aqui pra trazer pra vocês um super gabinete que a galera da Kogar mandou aqui pra gente. Se trata desse gabinete gigantesco, Airface Pro, tá? Profissional, ó, Pro, na sua versão RGB. É um gabinete muito louco, que um dos nossos telespectadores que estão assistindo a live da Pichal aí, levou ou vai levar pra casa ainda, não sei se na data que vocês estão vendo já saiu esse sorteio aqui, tá? Mas um deles vai levar esse monstrinho aqui pra casa. Então hoje a gente vai mostrar todos os detalhes pra vocês que esse gabinete é grande, tá? Vou falar algumas coisas aqui só pra ficar claro na cabeça de vocês aí, né, um pouco sobre esse gabinete. Basicamente, estamos falando de um gabinete que tem frente do tipo mesh, estamos falando de um gabinete que já vem com quatro ventuninhas com LED RGB, e estamos falando de um gabinete que suporta, pra quem quer, por exemplo, radiador de 360, tanto na frente quanto na parte de cima, tá? E ele suporta simultaneamente, então você pode utilizar dois radiadores de 360. E é claro que ele é retrocompatível, então se cabe o 360, você pode pôr o de 240, pode pôr o de 120 também, o de 140 e assim por diante, beleza? Além de suportar na parte de trás também. Vamos dar uma olhadinha nesse monstro aqui, vou tirar ele da caixa. Choque! Não deu. Chora que ia dar choque, né? Não deu choque dessa vez. Olha aí, ó, pesado, hein, galera? A chapa dele já dá pra ver que é bem espessa, porque é um gabinete bem, bem pesado. Muito, muito grande mesmo. Deixa eu puxar ele assim, ó. Caraca, é gigante, João. Temos um monstro aqui, realmente ele é bem grande esse gabinete, tá? Eu vou começar aqui, eu acho que tirando o vidro dele, né? Pra gente já parar com essa parte de reflexo, ele vem com protegido, né? Com fitinha aqui e tudo mais, deve ter uma outra em algum lugar. E os fixadores é aqui, ó. Vamos puxar. Tirei o fixador, ele é de fácil remoção aqui, ó. Como você pode ver, ó, tá vendo? E ele não cai, ele fica aqui presinho. Você pode tirar ele, mas quando você desrosqueia ele fica assim, ó, soltinho. Beleza? Você puxa aqui, ó. Ele sai a lateral inteira de vidro, tá? Não tem aquele problema de ficar quebrando facilmente quando cai, quando bate de quina, assim, ó. Qualquer lugar, óbvio que você não vai ficar batendo, né, e tudo mais. Porque ele tem um bezel de metal em volta, tá vendo, ó. E essa proteção de metal, ela ajuda justamente a dar uma resistência ainda maior. Mas ele é bem espesso, tá? Bem espesso mesmo. Isso aqui deve ter, sei lá, uns 5 milímetros, eu acho, João. Né? 4, 5 milímetros. É bem pesado, tá? Um lateral de vidro aqui temperado bem pesado mesmo. Vou tirar aqui já do outro lado também, ó. Vamos remover aqui todas as tampas dele. Pra deixar ele já todo aberto, pra gente poder mostrar melhor os detalhes. Ó, faço remoção também, ó. Tá vendo, ó. Tirou aqui, tirou aqui. Já tá livre pra gente fazer a remoção. Tampa, olha aí, ó. Ela é retinha, tá bom? Pesada também. E agora a gente pode virar ele de assim. Bom, primeira coisa que eu posso mostrar pra vocês é que ele é realmente bem grande, né. Bem monstruoso em todas as proporções. Suporta placas mães ATX. Então placas mães grandes, robustas. É pra você montar uma configuração realmente top. Se você colocar uma placa mãe menorzinha aqui, muito simples, esse gabinete realmente não vai ficar tão legal esteticamente, né. É legal você preencher ele bem, porque ele é um gabinete que tem bastante espaço mesmo, tá? Aqui na frente já fica localizado onde a gente pode pôr o radiador de 360 que eu mencionei pra vocês. Tá vendo que ele tem um suporte metálico aqui, ó. Que ele entra um pouco pra dentro do gabinete, inclusive. E ele vai até lá no fundo desse corte aqui no pé sul cover, ó. É um corte bem grande. Suporta um push and pull, provavelmente, também, sem muita dificuldade. Na parte superior ele também tem um espaço bem grande, ó. Tá vendo? É bem alto o gabinete. Tem passadores aqui, ó, com ramets de borracha na parte superior. Pra ajudar você a fazer toda a organização lá em cima. Você pode colocar um radiador aqui, facilmente, 360. Talvez não dê um push and pull por causa desse suporte de metal aqui, ó. Mas eu acho que esse suporte sai. É, ele sai. Dá pra você tirar esse suporte de metal. Eu acho que se você tirar essa lateral aqui, ó, aí dá um push and pull. Porque daí o push and pull ele vai bater mais ou menos aqui, ó, tá? E não vai dar a altura da placa mãe ainda, ó. Porque a placa mãe é aqui, ó. Então você tem um espaço bom mesmo. Pela placa mãe vai dar push and pull. É só tirar esse suportezinho de metal. Aqui na parte de trás ele já acompanha uma ventoinha. Como vocês podem ver. De 120 milímetros com LEDs RGB, tá? Essa ventoinha, ela tem ajustes de altura aqui na parte de trás. Então você pode desparafusar ela aqui, ó. Tá vendo que ela tem fixadores aqui pra cima. Tem mais aqui pra baixo. Tem mais aqui pra baixo. Então você pode desparafusar ela, mover ela mais pra cima ou mais pra baixo. Vai ficar ao seu critério. De acordo com a configuração que você tá montando, né? Tem suporte de inversão de GPU aqui, como vocês podem ver. Lembrando que placa de vídeo ele suporta até 41 centímetros. Então são placas de vídeo realmente muito grandes que ele suporta. Inclusive eu vou pegar uma placa de vídeo agora pra gente testar. Deixa eu buscar uma. Olha só, galera. Peguei um monstro aqui, tá? Que é uma 4080, tá? 4080 basicamente ela tem o tamanho da 4090. As duas são a mesma coisa. Esse modelo aqui é o Pichal Bypen Y. Vou mostrar pra vocês o tamanho dessa placa aqui. É o tamanho da 4080 e da 4090 também, tá? Tem 33 centímetros e meio. Quase 34 centímetros. Então, bem grande, tá? O gabinete aqui, ó, internamente, ele daria, vamos ver, 33 centímetros daria aqui, ó. Tá vendo? Nessa região. Mas ele suporta, ó, até 41, tá? Que seria aqui, ó. É, 41 dá certinho antes de encostar ali. Vamos fazer o teste prático, ó. Se você pegar uma 4080 e colocar aqui dentro. Olha lá. Eu poderia encaixar ela aqui perfeitamente. Tá encostado aqui no metal. Dá pra vir um pouquinho mais pra cá, porque depois na hora de você parafusar ainda, ela vai vir mais um pouquinho pra trás. Mas dá pra você ver que mesmo, né? Com uma 4080 ainda daria pra você colocar o radiador de 360, ó. Tem três ventoinhas instaladas ali na frente já, ó. Botaria o radiador aqui pro lado de dentro. E você poderia utilizar uma 4080 ou uma 4090 sem muita dificuldade. Na altura também daria, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Poderia vir aqui, colocar na altura. Ela é uma altura tranquila, ó. Placa de vídeo. Inclusive aqui na lateral, outro detalhe bem interessante. Que tem no gabinete, ó. Tá vendo aqui? Ele tem um suporte de GPU embutido. Esse aqui eu vou precisar da chavezinha. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse suporte de GPU é embutido nele já. Então você pode, ó. Colocar lá pra baixo ou lá pra cima. E ele vai servir pra segurar a tua GPU. Vamos segurar ele nessa região aqui, ó. Pra fazer o teste rápido. Aqui só tem uma espuminha pra não machucar a placa de vídeo. Vamos pegar a placa de vídeo aqui. Simular como se ela estivesse na placa mãe, né? Ó lá. Se a gente simular como se ela estivesse na placa mãe. O suporte vai pegar ali e vai segurar ela tranquilamente na parte de baixo. Tá vendo ali embaixo? Tá segurando a placa de vídeo sem nenhuma dificuldade. É uma coisa que você pode ou não utilizar, né? É um diferencial. Legal que o gabinete já vem com isso, né? Muitas vezes você precisa comprar e é caro. Esse tipo de coisa. Vou pegar mais algumas medidas aqui pra ajudar vocês, ó. Aqui na frente tá instalado três ventoinhas. Entre a parte da frente do gabinete aqui, ó. Na parte interna dele. Ele, certo? Metal aqui, ó. E a tampa do PSU Cover. Nós temos... Vamos ver. Cinco centímetros e meio. Quase seis centímetros. Então, você tem basicamente isso aqui, ó. De espaço pra você colocar de ventoinha e radiador. Pra fazer um push and pull. Mostrando que sobra tranquilamente. Aqui na parte de cima. Cada ventoinha dá 2.1 centímetros, mais ou menos. 2.3 centímetros. Então, daria sem nenhum problema. Aqui na parte de cima também, ó. Coloquei lá em cima, ó. Encostado. Daria pra você fazer um push and pull sem nenhum problema, tá? Bem, bem tranquilo mesmo. A única peça que atrapalharia o push and pull é essa de metal, que serve pra organizar os cabos, mas que você pode remover, tá? Aqui do outro lado, deixa eu mostrar pra vocês. Vou virar ele, ó. Vou pegar aqui. Aqui em cima, ó. Você consegue tirar ele, tá vendo? Tem um parafuso aqui de fácil emoção. E outro aqui embaixo. Vou até remover pra mostrar pra vocês, ó. Então, digamos que você quer fazer um push and pull em cima também. Não teria muito problema. Tirar mais esse parafuso. São três parafusos. A gente consegue tirar aquele suporte ali de dentro. Deixa eu ver. Eu acho que são só esses três. Aí, só isso mesmo. Aí, saiu. Tanto o suporte de GPU, como aquela peça que serve pra organizar os cabos ali também, pra gente esconder os cabinhos na lateral. Daí você fica com essa passagem de cabos aqui bem grande. A vantagem é que daí aqui em cima você tem a permissão pra você poder fazer o push and pull. Se você fosse fazer o push and pull aqui em cima, iria pegar aqui por uns 4, 5 milímetros mais ou menos. Então, esse pedacinho aqui, ó, iria atrapalhar o push and pull. 360 milímetros. 240 não teria problema. Agora, 360 você precisaria desses 4, 5 milímetros a mais ali. Vamos desmontando, né? Vamos tirando as peças aqui, já que o gabinete é bem modular, bem permissivo nessa questão. Vamos dar uma customizada e mexer um pouco nele aqui. Outra coisa que dá pra gente mexer aqui, galera, ó, é a parte da frente. Você pode ver, ó, que ele é todo em metal. Tá vendo? Todo em metal. E ele é vazadinho. Então, ele é mesh. E aqui é com imã, ó. Tá vendo, ó? Eu consigo vir aqui e puxar, ó. Puxei. Aqui embaixo puxei. Aqui na frente também puxei, ó. Na verdade, não é imã. Ele é com fixador normal, ó. Mas parece que é imã, até. Então, legal que fica ali, né? Ele fica bem preso e aí que você puxa, ele sai facilmente. Você tem essa tampa de metal na parte da frente, que é o mesh, no caso do gabinete, né? Deixar ele aqui assim. Aqui você tem um filtro antipoeira bem grande, ó. Que você consegue remover, mesmo com essa frente instalada, tá? Se a frente de metal tiver instalada, você consegue remover ele também, porque ele sai pro lado, tá vendo? Aqui, ó. Vou fazer o processo pra vocês verem, ó. É um filtro antipoeira bem grande, ó. Você puxa e vem vindo, ó. É uma esteira, basicamente, ó. Saiu inteirinho, basicamente. Daí você pode lavar ele pra deixar tudo bonitinho, limpinho. E o teu computador tá protegido de poeira, lá na parte interna. E aqui você tem acesso agora às três ventoinhas RGB. Essas três já vêm instaladas nele. Aqui embaixo, você pode ver que ele tem um negocinho branco. Porque na parte de baixo do gabinete, ele tem um ledzinho RGB aqui também, tá? Então ele acende um ledzinho aqui RGB. Fica bem legal. Então uns ledzões aqui. São quatro ventoinhas com RGB no total. Ele tem mais umas pegadas modulares que eu vou mostrar agora aqui dentro pra vocês. Olha só. Tá vendo que aqui dentro, ó, você tem esse parafuso e esse parafuso aqui, né? Então com esses parafusos. Eu acho que é só esses, né? Eu vou procurar se depois tem mais. Mas eu acredito que é esse. Você pode tirar ele, ó. Tirar o outro também. Vamos ver se é só esses ou tem mais algum. Acho que é só esse, hein? Ou em cima tem. Acho que deve ter mais algum aqui que eu não tô vendo. Ah, não, ó. É que eu tava empuxando ele pra cá. E você tem que empurrar ele pra cima, ó. Aí empurrou, aí ele sai, ó. Você consegue basicamente tirar essa peça da frontal aqui pra você fazer a instalação separado do radiador do water cooler, tá? Então você consegue remover toda essa frente aqui dele. Óbvio, né, que eu tô com as ventoinhas todas instaladas aqui, né? Então eu tô amarrado por esses cabos. Mas se você tirar todos esses cabos, você consegue remover essa frente, fazer a instalação de um radiador e depois fazer a instalação das ventoinhas sem nenhum problema, tá bom? Vou puxar ela aqui de novo, colocar no trilho, vamos ver. Pra colocar no trilho também é fácil. Lembra que você tem que empurrar pra cima, tá? Não puxa pra trás. Eu tento puxar pra trás e não sai direto. Tem que dar um empurrãozinho pra cima e daí puxar pra trás. E o legal é que aqui, ó, onde tem os cabos, ele também tem rum de borracha. Bem interessante. Tem um controlador aqui, ó, que é um hubzinho de LED RGB, né? Então já vem conectado todas as ventoinhas RGB aqui que tem nele e ele te dá espaço pra mais duas ventoinhas ARGB, tá bom? Aqui é onde você vai alimentar ele, você vai colocar na tua fonte de alimentação pra você energizar todas as ventoinhas que estão nele. E esse aqui, ó, é o cabinho que você vai colocar... Na verdade, isso aqui você vai energizar o LED, né, das ventoinhas. E esse aqui é o que você vai fazer o controle dos LEDs RGB na tua placa-mãe. Então, ah, você tem uma placa-mãe com Aura Sync, com RGB Fusion, por exemplo, você pode ligar isso aqui na placa-mãe e você vai fazer o controle de todos os LEDs que ele vai comandar esse controlador aqui, tá bom? As ventoinhas, o cabo dela de alimentação é aquele normal, ó, três pinos, tá bom? Então você vai alimentar as ventoinhas normal aí no seu gabinete. Outro detalhe interessante, galera, é isso aqui, ó. Tá vendo que ele tem no painel frontal dele, ó, vem um cabinho aqui, ó, e liga aqui dentro, como se fosse um reset aqui nesse controlador. Por quê? Digamos que você não tenha uma placa-mãe que dá suporte ao controle de LEDs RGB. Você vai perder os LEDs? Não. Você vai ter o controle do LED aqui em cima, olha só no painel frontal dele, ó. Aqui na parte de cima, você pode ligar o reset naquele botãozinho ali. Quando você clicar no reset, você vai fazer ele trocar a cor das ventoinhas, tá bom? Ele vai trocar a cor dos LEDs todos e vai mudar os efeitos ali pra vocês. No painel frontal, aproveitando que a gente tá aqui, ele tem o botão do power, tem esse botão do reset que controla o LED também se você trocar ali, tem o conector de áudio, tem USB tipo C, duas USB 3 e mais uma USB 2 ali na parte superior. Na parte interna ainda, você tem mais uma parte removível se você quiser, você pode tirar a gaiola dos HDs aqui, ficar com toda essa área livre. Você tem dois suportes de SSD no padrão 2.5 polegadas, que também são removíveis, você pode tirar eles aqui. Você tem canaleta central, são três canaletas, ó, pra você passar os cabos aqui pelo meio com fitas de velcro. Tem fitinha de velcro aqui e os cabos do painel frontal são todos passados aqui na parte do meio. Bastante espaço pra organizar, tá? Olha só, nós temos aqui basicamente quase 3 centímetros, galera. 2 centímetros e meio pra organizar os cabos aqui na parte interna. Na parte mais baixa, né? Porque daí você tem o passio cover, que daí é super profundo e daí vai longe, né? Basicamente o tamanho. Na parte superior, você tem mais o filtro antipoeira, ó. Você pode tirar esse filtro aqui também, pra você lavar ele. Eu vou mostrar pra vocês a outra parte removível dele, que ela é um pouquinho mais, é de difícil acesso, mas ainda assim é removível, ó. Se você tira esse parafuso aqui, olha só, e esse outro aqui na ponta, ó, você consegue remover o teto do gabinete só na área de instalação de ventoinhas e water coolers, tá? E ele é feito pra isso mesmo. Tá vendo aqui que ele tem os prendedores, ó? Ele é justamente pra você remover. Então você consegue remover ele e deixar ele com esse vão aqui. Então imagina, você pode tirar essa frente, você pode tirar a parte de cima, e você tem um acesso bem grande realmente, pra poder trabalhar na montagem e mexer em todo o hardware que você vai estar utilizando. Esqueci de falar, mas ele tem dois passadores de cabos aqui em cima do passio cover também. Bom, galera, esse foi o gabinete Airface Pro da Kougar. Um gabinete maravilhoso, com LED RGB, já vem com quatro ventoinhas, muitas possibilidades, suporte à configuração high-end. Como eu mostrei pra vocês, ele tem várias passagens de ar, muito bem ventilado, muito espaço interno e suporte a sistemas de refrigeração líquida top, né? Você pode pôr 360 interno, seja na frente, seja em cima, dá pra fazer push and pull. Ele é muito modular, permite muitas possibilidades de expansões aqui. Então é realmente um gabinete bem completo. E, cara, pesado, tá? É que eu não tenho uma balança aqui pra pesar pra vocês, mas realmente pesado, tá? Então aqui tem bastante material, as chapas são bem espessas. Você vê que é um gabinete que ele é rígido, muito bem construído mesmo, tá bom? Pra quem curtiu esse gabinete, eu vou deixar o link dele lá embaixo, disponível no site da Pichal. Vou deixar as outras versões dele também. Ele tem a versão sem LED RGB, se não me engano. E eu acho que ele tem a versão branca, não lembro agora de cabeça. Mas se tiver disponível a versão branca, eu vou deixar o link lá embaixo pra você poder comprar também, tá bom? Muito em breve, quem sabe a gente não traz uma montagem de um supercomputador nesse gabinete maravilhoso aqui da Kougar, tá bom? Espero que você tenha curtido, se você curtiu, deixe seu like. Se inscreve no canal da Pichal se você não é inscrito ainda. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!